Salve, rapaziada do Cavaquinho! A partir de hoje eu vou estar começando uma série aqui chamada Revelando os Segredos Harmônicos do Cavaquinho. E nesse primeiro vídeo eu vou estar demonstrando pra você que todo acorde com a sétima, bemol 9, bemol 13, ele pode ser um acorde meio diminuto. Pra isso você só vai precisar guardar a seguinte fórmula, ó. X7, bemol 9, bemol 13 é igual a X menos um tom, menor 7, bemol 5, que é um acorde meio diminuto. Então substituindo esse termo genérico de X por uma fundamental qualquer, a Ré, por exemplo. Então Ré 7, bemol 9, bemol 13 é igual a Ré menos um tom, que vai dar Dó, menor 7, bemol 5, um Dó meio diminuto. Se você quiser tirar a prova Ré, é só você montar um acorde de Dó meio diminuto e analisar as notas desse acorde dentro do acorde de Ré. Você vai prestar atenção que tem todas as tensões do Ré, você vai estar omitindo a quinta e a fundamental do acorde. Beleza? Um abraço!